Música Então agora eu venho até o deserto Tô só com o Tegão de húdos Hoje não vá enganzar, hoje não vá enganzar Tô só com o Tegão de húdos Hoje não vá enganzar escutando a LG Bryceakteira Tô só com o Tegão de húdos Hoje não vá enganzar Tô só com o Tegão de húdos Móguinha tampeito picudo Tô com o Tegão de húdos Travadorade conteúdo Fica de pato, bubucu, bubucu Fica de pato, bubucu, bubucu Fica de pato, bubucu Me deixa com tesão de ura Se eu for trombar a novinha, me vende os vídeos Pois eu vou botar nela e saber se é tudo isso No Instagram, que ela estica bandido Acabar comigo, de ser cabelo, um silicone no fim Fica de pato, bubucu, bubucu Me mostra todos os seus recursos Fica de pato, bubucu Responde pro seu puto Fica de pato, bubucu Pra ser gostosa, tu fez curso Ela que é putaria, né? Ela que é safadinha Ela que é putaria, né? Ela que é safadinha Ela que é uma noite muito louca na igrejinha No SF ela fica molhadinha Essa novia tem olejara Tchachara, tchachara, tchachara Aê! Tchachara, tchachara, tchachara Tchachara, tchachara Ela que é da zanopold Tchachara, tchachara, tchachara Só com o texão de hútu Só com o tesão de ura Só com o tesão de ura Só com o tesão de ura Do nome do putão LG, LG Fonde teu pincetão LG, LG C.U.W.S. da igrejinha Fantasinha camarada